Queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para o quadro Confissões Públicas. Este quadro, quando nós falamos de sentimentos que provavelmente muitos de nós sentimos e que através dessas confissões nós podemos em certa dose nos identificar. E falando sobre esses sentimentos, descobrindo-os dentro de nós, nós podemos colocar luz sobre o nosso interior de forma a reconhecer essencialmente quem nós somos e a partir desse ponto efetuar a nossa mudança de comportamento. Primeiro, para gerar mais tarde mudanças internas, mudanças de reais sentimentos e de nossas emoções mais profundas. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre o medo. O medo nasce de uma insegurança, de uma falta de sentimento de controle ou de poder sobre algo, alguma coisa, sobre um objeto ou sobre uma situação. E como eu não tenho pleno controle nessas circunstâncias, eu tenho meu poder ameaçado, eu não sei aquilo que pode me acontecer e eu sinto medo. Que é essa sensação de insegurança, que eu não sei os desdobramentos daquilo ou acredito que não tenho recursos suficientes para me livrar de uma situação que pode me ser danosa, que pode me ser prejudicial e, portanto, eu me sinto desconfortável. O medo, portanto, tem essa característica de desconforto, de eu não me sentir apropriada naquela situação, não me sentir confortável com aquilo. Carl Gustav Jung delineou 12 arquétipos e um desses arquétipos fala sobre o arquétipo do herói. Neste arquétipo, o seu objetivo é dominar, dominar para fazer o bem, para melhorar o mundo. E cada arquétipo tem o seu medo, que é justamente este sentimento, como o Carl Gustav Jung costumava trabalhar sempre com polaridades, é essa polaridade negativa pessimista. O medo é aquele sentimento de que, ao não atingir o meu objetivo, que é dominar o mundo e ser um herói, salvador, qual é o antagonismo a isso? E o medo é justamente a vulnerabilidade ou a covardia. E o talento é ter coragem e competência para conseguir. Observe que algo que o herói, para ser bem-sucedido, não pode ter é justamente o sentimento de medo. Esse sentimento de se sentir inferior, impotente, de não conseguir este receio. Mas nós, que não somos heróis, nós que somos pessoas comuns, cheias de imperfeições, com limitações, como é que nós podemos não sentir medo? Uma conclusão, portanto, muito interessante com respeito a esse assunto, é que, no mais provavelmente e no mais frequentemente, nós sentiremos medo. Mas a grande questão é nós trabalharmos esse sentimento a fim de que ele não nos tolha, a fim de que ele não nos paralise, a fim de que, mesmo com medo, nós possamos seguir com coragem, intimorados, para a realização daquilo que desejamos. Nem sempre nós teremos plena convicção, ou pelo menos não desde o início, com relação a um ideal, com relação a algo que nós abraçamos, que nós queremos muito. Por exemplo, uma pessoa que recebe a notícia que vai se tornar mãe ou pai, pelo menos quando é a primeira vez, é muito natural que ela sinta medo, medo de não atingir o ideal, de não atingir todas as condições necessárias para ser a mãe ou o pai ideal, para cuidar daquela criança. Medo de não conseguir dar conta, em termos materiais, em termos emocionais. Medo de não ter capacidade de amar aquela criança como ela deveria. Medo de que as preocupações do dia a dia a absorva, e ela não consiga se dedicar quanto gostaria. Mas isso não a impede do desejo de querer ser mãe ou pai, de querer passar por essa determinada experiência. Então nós precisamos, e o grande desafio é esse, é nos trabalhar intimamente com o objetivo de que nós não descoroçoamos, mesmo sentindo medo. O medo também pode representar um sentimento de ansiedade. Então eu sinto uma angústia, uma aflição injustificável quando eu estou numa situação determinada. Por exemplo, existem pessoas que têm medo de alguns tipos de animais. Por exemplo, medo de sapo. Tem uma fobia. Muitas vezes, na raiz do medo, pode ter acontecido uma circunstância, uma experiência. Às vezes, quando a pessoa era muito pequena, que conscientemente ela nem tem recordação muito clara com respeito àquilo, mas que aquilo dali preservou o medo. O medo também pode ser, conforme a psicologia analítica, um medo arquetípico. Por exemplo, os nossos ancestrais têm medo das grandes esferas, que representam uma ameaça, e eu também sinto medo dessas circunstâncias, o que é muito comum, porque eu percebo que eu não tenho, provavelmente, os recursos necessários para me proteger de determinada ameaça, e então a minha reação é ter medo. E perante essa reação de medo, nós temos duas formas mais claras de reagir. A primeira é fugir, espavoridos. Ou seja, por exemplo, se eu me defronto com um leão, assim, da forma que eu estou, sem nenhuma arma, sem nenhum mecanismo de defesa, a minha primeira intenção é fugir, é dar no pé, correr o mais rápido que eu puder, me abrigar em algum lugar, me lançar na água, enfim, fazer alguma coisa para sair daquela situação. Mas em algumas circunstâncias, quando a gente se sente medo, o nosso impulso é, às vezes, de partir para cima, partir com agressividade, partir para a luta, para o enfrentamento direto, para poder debelar aquela situação. Isso depende das circunstâncias, depende do perfil psicológico de cada pessoa, do tipo de experiências que ela teve, do temperamento dela, e também do objeto da pessoa ou da situação a que estão defrontadas. quantos casos de pessoas que no dia a dia são pacíficas, ordeiras, e que, por exemplo, quando passam por uma situação que mexe muito com o emocional, um sequestro ou um assalto, reagem de uma forma completamente inesperada, possuídas pelo medo. Então, o medo tem todas essas nuances. O medo, portanto, funciona como um mecanismo de proteção. Eu, por querer conservar a minha própria vida, a minha integridade, eu sinto o medo como um mecanismo reacionário. A psicanálise entende o medo, na verdade, como uma angústia. Uma angústia injustificável, uma angústia que vai ter raízes profundas, mas que eu preciso lançar luz sobre isso, para entender as suas origens e enfrentar. Nem sempre o enfrentamento, pelo menos para resolver o problema, a solução vai ser o enfrentamento direto. Às vezes, o reconhecimento e o tratamento desse medo, à custa de algum esforço, ao longo dos tempos, com calma, respeitando os próprios limites, é a melhor circunstância. Mas o nosso objetivo aqui é fazer essa discussão com respeito ao medo, para que nós possamos reconhecer que, mesmo havendo medo em nós, nós precisamos agir com coragem perante a vida. E aqui cabe um esclarecimento, discernir, coragem e de temeridade. Temeridade é eu agir de uma forma intempestiva, sem reflexionar, colocando, às vezes, a minha vida em risco em prol de uma determinada ação. Coragem não. Coragem requer reflexão íntima, portanto, eu já analisei os prós e contras de uma determinada ação e decido seguir com a ética que eu abracei, arrostando todas as consequências. Portanto, meus amigos, para concluir, nós temos que sentir medo, é normal, para a humanidade, para a essência humana, mas, nós precisamos perseguir intimoratos, mesmo sentindo medo. nós temos diversas opções, diversos caminhos a trilhar e o caminho incerto gerará medo, porque a gente não tem controle sobre aquele destino, é um destino que vai ser descortinado aos poucos à nossa frente. Mas, precisamos manter a fé robusta e a certeza de que podemos vencer. portanto, o otimismo e a segurança é uma ferramenta preciosa, um mecanismo eficaz de combate ao medo. Muita paz a todos e até a próxima, se Jesus permitir. Música 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 Música